Ela é a música mais tocada do Brasil, rapaz. Já emocionou muita gente por onde a gente passou, por esse Brasilzão afora. Acabamos de chegar de uma turnê internacional nos Estados Unidos e na Europa. Ganhei disco de ouro em Portugal, rapaz. Fiquei feliz demais da conta, graças a vocês, meus fãs. E mesmo eu tô lá em Londrina e vocês aqui em Caldas Novas. Afinal, quem foi que disse que a gente precisa tá colado pra tá junto, é ou não é? Então, você que ama demais alguém e tem alguma coisa impedindo vocês de ficarem juntos, essa canção foi feita pra você. Olha pra pessoa que você ama e fala com o seu coração. Te vivo. Joga a mãozinha no céu, assim, Caldas Novas, vem! De um lado pro outro. Quero ver vocês cantando com o coração, vem. Quando me sinto sorte, faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a minha mente Em questão de segundos, voo pra outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar ao ver você chegando Qual a, qual a sensação Vem, oh, qual a sensação A gente não precisa tacoular pra tá junto Nosfermos, embilHá, se levantar Quando você tem um homem e tem um homem Vem. Por quanto se adora A gente não precisa tacoular pra tá junto O corpo, pode ser o corpo, pode ser o corpo, tem um homem Eu me vejo quando tem um homem Todo mundo, todo mundo, o tempo eu preciso Quando me sinto só te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e chego a gente Em questão de segundos contra outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ver em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Tudo, tudo que eu preciso Eu não preciso te olhar pra te ver em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Com você está em tudo Tudo, tudo que eu preciso Te vivo Eu vivo vocês demais E aí E aí E aí E aí